Bom, vamos lá, vamos falar dessa seleção que fez mais uma atividade, né, já foram cinco dias consecutivos de treinamentos, dos nove totais que o Brasil vai ter antes da estreia na próxima quinta-feira contra a Sérvia, inclusive, já foi definido o uniforme da seleção brasileira nessa primeira fase, contra a Sérvia e contra a Suíça, aquele uniforme tradicional, amarelinha, e contra a Camarões, o Brasil vai jogar de azul com o segundo uniforme, então a galera que quer comprar aí já pode saber, ah, contra a Sérvia e contra a Suíça, vai de amarelo que vai estar junto com os jogadores, contra a Camarões, vai de azul que também vai dar aquela forcinha para os nossos atletas. Hoje e ontem os treinamentos foram liberados apenas 15 minutos, os 15 primeiros minutos, depois o Tite decidiu fechar, até porque ele fez um esboço já do time titular, e senhores e senhoras ouvintes, temos possíveis mudanças no time titular da seleção brasileira, uma delas, muita gente não acreditava, eu era um deles, que o Vinícius Júnior seria titular, mas pelo primeiro esboço que o Tite fez, o Vinícius está entre os 11. Com o centroavante? Com o centroavante não. Não com o Richarlison? Mas isso a gente comentou no programa. O Richarlison, na verdade ele tem sim o centroavante, só que não é o Richarlison. Com o Vini ele joga com o 9 lá na frente? Isso, joga. Com o Vini ele joga... Ele fez esse esboço? Fez esse esboço. Na minha opinião, com o Vini, você joga com o Vini, Neymar e Rafinha. Mas ele mexeu. Mexeu? O trio ofensivo foi Vini de um lado... Então vai sobrar para o Paquetá. Vini, não, aí que você se engana. Vini de um lado, Rafinha do outro e Gabriel Jesus como centroavante. Gabriel Jesus. E o Neymar por trás? E o Neymar. E como é que fica o Meicão? Aí que ele mexeu em alguns momentos do treino. Ele começou primeiro com o Fabinho e o Fred. Não acredito que ele faça isso. Mas eu acho que ele poupou o Fabinho muito em virtude da situação do Casimiro, que não tem nada muscular, mas começou um pouco ficando no banco de reservas, dá para dizer dessa maneira, mas imagino que o Casimiro seja titular. E aí a dupla ali foi Fabinho e Fred. Com o passar do treino, ele mexeu. Ele colocou o Bruno Guimarães na vaga do Fred. E o Paquetá também, em alguns momentos, foi titular. Então são alguns testes. O Marquinhos lá na defesa não participou dessa atividade ontem, desse suposto coletivo, né? Vamos colocar assim. A zaga foi feita pelo Militão e pelo Thiago Silva. E na lateral esquerda, muita gente falando sobre o Alexandro. Eu era um deles, mas ele fez o primeiro teste com o Alex Telles, que foi o último convocado que jogou nesses últimos amistosos. Então pode ser que ele faça algumas mudanças, mas é claro, está tudo muito embrionário ainda. Isso daí foi visto só nesses 15 minutos, né? Não, não. Isso foi depois. Foi feito depois. Ah, isso foi o que vazou? Isso, exatamente. Durante os 15 minutos foi só ali aquele bate-bola. Mas por isso que existem os treinamentos, né? Porque aí nos treinamentos a gente não está lá no dia a dia. É onde você pode testar, onde ele fecha o treino. E acontecem essas mudanças de que você pode observar quem está melhor e quem não está. Eu tenho aqui a escalação que o Tite colocou. Aí o goleiro foi o Alisson, mas também o Ederson entrou. Danilo, Thiago Silva, Militão, Alex Telles. Fred, Fabinho, Neymar, Rafinha, Vini Júnior e Gabriel Jesus. O Pedro foi um outro jogador que também foi testado na vaga do Gabriel Jesus em alguns momentos. E hoje, depois do treino da seleção lá em Turim, que já aconteceu, os jogadores ganharam folga. Então vão curtir lá à noite. Muito se diz lá que vão todos a uma churrascaria brasileira lá em Turim para comer aquele churrasquinho também, né? Filho de Deus, sexta-feira todo mundo merece. Amanhã, sábado, a seleção embarca para a Doha, no Qatar, local da Copa do Mundo. Então dá para a gente dizer que a seleção está curtindo os últimos momentos em Turim, os últimos momentos na Itália, até chegar de fato a Doha chegar no Qatar. Porque a partir daí, meu amigo, esqueça tudo. O clima de Copa já está ali sobrevoando. Mas quando chegar em Doha, aí as coisas vão acontecer. Boa, Flavinho, obrigado pelas informações mais uma vez, sendo brilhante. GV e Carlinhos que já viveram a emoção, GV em categoria de base, Carlinhos também na principal, de vestir a amarelinha na véspera de uma competição grande como é a Copa do Mundo. Essas mudanças táticas ali, o jogador sabe quando ele é titular, Carlinhos? Sabe que é só um treino, que é só uma... Ah, ele está só testando ou isso daí é só mesmo na hora do vamos ver? O jogador que é protagonista, ele sabe, sim. O Neymar vai saber, né? Mas o Paquetá, por exemplo, que foi até um cara que você citou. O Paquetá, ele não sabe se houver um teste de outro jogador na posição dele. Ele não sabe porque, na minha opinião, ele ainda não é um jogador, para mim, que consiga, apesar dele estar muito bem, assumir a responsabilidade de jogar na posição de um 10. Sim, e aquela história, ele não é inquestionável, né? GV, Gabriel Jesus... Eu estou lutando aqui com o meu aplicativo do banco. Isso é uma boa... Rapaz, que raiva que eu tenho, que eu não consigo fazer a minha transferência aqui, o negócio não deixa a gerente, não me atende, rapaz. Estou tentando desde 9 horas da manhã, desculpa o desabafo. Não, tranquilo. Eu estou desde a reunião lá tentando. É verdade, é verdade. Que coisa. O Flávio falou aí do Gabriel Jesus sendo testado como camisa 9, jogando na frente nesse último treino em Turim. É a opção mais adequada nesse momento, a 9, Jesus ali fazendo o centroavante, tendo o Richarlison e o Pedro no banco como opções? Não, eu não colocaria. É, você sendo o treinador. Eu gosto muito de Jesus, tá? Acho que ele é um moleque muito bom de bola, um moleque voluntarioso. Pelo lado, não? Eu gosto do Jesus, onde ele ia se sentir melhor, ele joga no Arsenal. Às vezes ele joga mais pelo lado, tem situações que ele faz ali mais centralizado quando precisa. Mas eu acho que esse é o momento do Vini, do Neymar, do Rafinha, do Paquetá. Essa galera tem que... Até o Pombo, se o Tite optar por o Neymar jogar pela esquerda e sacar o Vini Júnior. Mas eu acho que essa é a Copa do Vini Júnior, cara. Do Vini, do Neymar, do Rafinha. Eu botaria essa rapaziada pra jogar, não inventaria muito, não. Eu também acho, cara. Porque, assim, você com a possibilidade de ter um trio ofensivo com o Neymar, Vini Júnior e Rafinha, sinceramente, o centroavante fica pra uma outra opção, pra uma outra ocasião que o Brasil passar dificuldade. Até porque o Jesus vem aí carregado com o histórico de 2018. Aí tem que ser pra lá, Jesus vem aí carregado na cruz. Não, não, você é Páscoa. Carregado com todo o retrospecto negativo de 2018, de ter jogado como nove e não ter feito um gol na Copa. Passou, né? Passou. Você acha que passou? Passou porque... Não, eu vou te dar um exemplo. Torcedor. O torcedor não escala ninguém, pô. O torcedor vai ficar reclamando no trífone. O Marquinhos Aguirre não era o que é hoje. Ah, não. Ele evoluiu pra caramba em quatro anos. Ele evoluiu. E outra coisa, vou além. O Davi Luiz foi execrado e acabou de ser campeão da Libertadores jogando fino da bola. Jogando pra caramba na Copa do Brasil. Então, assim, é... Eu falo isso sempre aqui. É bom que o Oscar Lins está aqui pra fazer couro comigo. A única pessoa nesse país, a única profissão que não pode errar, que não pode pisar fora da faixa, que não pode tomar um to-getty, é o jogador de futebol. Esse cara errou, meu irmão. É alvo na testa e outro no... Né? E pra sempre. Cara, eu tô contigo. Ficou uma marca muito ruim. O Jesus jogar outra Copa sem fazer gol e marcando muito mais do que atacando. Exato. Agora, é outro jogador. Agora, quatro anos depois, muito mais experiente, muito mais... Mas também não é titular no meu time. E eu não o levaria. Eu levaria o Gabigol. Ponto. Ah, mas tá jogando muito beleza. E eu respeito quem gosta do estilo dele. É bom jogador. Eu levaria o moleque que é predestinado, que falou em final, a bola sobra pra ele.